MÚSICA M했어요 MJack has had a success M Hoje nós vamos ver o melhor lugar em Falls Creek Então, vamos lá, vamos lá Onde está o que é? 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 E aí, como você está? Bem, como você está? Muito bem. Estou a dar um ticket de dia? Sim. Sim, claro. Você está colocando isso no seu dashboards. Obrigado. E aí, como você está? E aí, como você está? Você gostou? Você gostou disso? Agora a próxima vez... Agora a próxima vez... Agora a próxima vez Eu vou te ensinar um treinamento Vou te ensinar um chaleiro Um chaleiro Um chaleiro para ficar alto Aqui Um chaleiro para ensinar Vou te ensinar um chaleiro Um chaleiro Um chaleiro Vou te ensinar um chaleiro Vou te ensinar um chaleiro Não, não vou te ensinar um chaleiro Na verdade, isso é muito bom Seco, não é tão difícil Eu posso ensinar um chaleiro Para começar, isso é perfeito Ok, vamos lá Gosto Um chaleiro Gosto Dejado Terça Obrigado, vamos ver Como você está? Tudo bem, você está vendo? Sim, tudo bem, obrigado Obrigado Aqui é o Falls Creek Aqui está o volume de caráter A parte de caráter E a parte de caráter E a parte de caráter Assim é como a direita O que você está fazendo? Aqui é o Passacop Eu sou o meu heró, eu sou o meu heró 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.